A CIDADE NO BRASIL Eu gosto de Maui, transmorfo, semideus d'água e do ar, herói do mundo. Tenta mais uma vez. Vamos lá, herói do mundo. Valeu? Eu sou Moana de Motunui. Vou navegar pelo oceano e salvar a minha ilha. Preciso de ajuda? Ah, não. Estou fora. Isso que é surpresa. Antes, você tem que viajar por todo esse mar. Você está pronta para enfrentar o monstro? Eu, senhor. Kakamora. Kaká quê? São lindos cocos. Sério, me acertou na bochechinha. Vamos salvar todo mundo. Fala em mim, escolhida. Moana, um mar de aventuras. Coquinhos. Cinco de janeiro nos cinemas. Cinco de janeiro nos cinemas.